E aí galera, beleza? Galera, fazer um videozinho hoje, certo? Subir ali a certa do sítio, dar só um rolêzinho mesmo, certo? Pra fazer um vídeo pra vocês aí, beleza? Aí eu vou ver se eu subir certo o sítio, certo? Que é a trilha aí, né? Que a gente faz, mas a trilha é leve, tá ligado? E eu vou ver se eu vou subir de garupa, eu vou levar o maluco ali comigo na garupa, dar uma motoca aí, certo? Que é a moto aqui, beleza? Eu vou fazer um videozinho legal aí pra vocês de garupa, fazer a trilha de garupa, beleza? Então valeu galera, é isso aí, vou mostrar, vou gravar no capacete aí pra vocês, valeu, é nóis, tamo junto. Vou mostrar pra vocês como é que tá a trilha, certo? E é isso aí, valeu galera, é nóis, tamo junto, vem com o moto, é nóis. Bom, galera, a gente tá saindo aqui, agora de casa, aperta aí, ó. Beleza? Tô indo com o Júnior aqui, pai de garupa comigo, vamos subir até a do sítio agora, vamos lá pro Daniel. Beleza? Vou fazer esse videozinho pra vocês aí, valeu. Acompanha aí, vamos ver se dá certo, vai subir lá de garupa. Beleza? Vamos embora. Galera, nós vamos entrar aqui, galera, ó. Na esquerda, pesada Olha, abaixo tem que saber Onde é que nós vamos entrar, né? Galera, não tem erro não, é aqui mesmo Abaixo, ruim é porque Eu tô com garupa, mas vai dar certo Segura, Júlio Aí, galera, ó De garupa, a gente vai pra frente, Júlio, né? Tem mais pra frente, irmão Aí, aí, galera Mais, mais Aí, vamos subir essa porra Pega de garupa, viu, galera? Eita, meu irmão Olha, isso que é embaçado, viu? Calma aí, calma aí Eita Rapaz Galera, dá pra subir O negócio aqui eu entrei errado, ó, irmão É aqui Calma aí Aqui, galera, ó Dá pra subir aqui, galera, ó Rapaz, mas o negócio aqui tá errado É bravo, viu, mano Eita, compadre Galera Tá massa aqui, viu? Tá subindo aqui, ó Eita, porra, galera Tá show aqui, viu, mano? Você é louco Eu entrei errado ali Não tinha dado pra subir do OV, galera Segura aí, mano Ó Vamos lá É doido, mano É devido à chuva, galera Ai Tá massa Olha aí a pancada aí Olha Olha Pode avultar, amiga Porque é que é monstro, viu? Bota o toque aqui, galera É monstro Galera, não sei se tá saindo ódio pra vocês aí Porque eu tô Eu tô de máscara, tá ligado, né? Aí A câmera já é meio ruim de rádio Tá ligado, mas Dá pra gravar aí pra vocês, valeu? Simbora Agora puxar a mão Galera, vamos subir agora Serra do Cis É nóis De garupa, viu? Galera, eu tô gravando direta pra vocês aí, valeu? Tá do Cicó Tô subindo um pouco devagar aqui, mas eu tô de garupa, certo, galera? Tem que entender isso aí, beleza? Tá do Cicó Tô subindo um pouco devagar aqui, mas eu tô de garupa, certo, galera? Tem que entender isso aí, beleza? A minha chinela, olha lá Porra, a minha chinela caiu, galera, olha Pedi pro parceiro descer pra pegar lá, olha Porra, vamos subir agora Só a chinela que caiu, galera, valeu Vai pra frente, hein? Olha, galera, vamos subir agora O caminho aqui tá meio bom, viu? Olha aí, galera, olha o tamanho dessa grota, galera É louco Vamos chatear a massa do equipo geek Pronto, show, galera É louco Mas tá show, viu? A subidinha Vai, galera, olha Você é louco, galera Fez uma trilha, viu? Oh, oh Rapaz Massa, viu? Tô de rolezinho aqui, galera Tô indo devagarzinho Que é pra tentar dar as paradinhas aqui, sabe? Pra gravar um lugarzinho legal pra vocês Eu tô vendo se eu não passo Tá ligado? Então eu tô indo devagarzinho pra dar uma olhadinha se eu vejo Beleza Beleza? É bom, moço Oh, tem um espacinho aqui massa, galera Vamos subir aqui agora Oh, galera, olha Olha aí Vou filmar isso aqui pra vocês Essa aí Olha aí, galera Olha, galera Isso aqui Não é brincadeira, não Olha isso aí Olha isso Não sei se tá pegando legal, não Mas Eu vou gravar a tela pra vocês Valeu, é nós Tamo junto Valeu Aqui, galera Aqui, galera Aqui é na metade da Serra do Sítio, né? Metade Metade da Serra do Sítio, galera Aqui, ó Olha a visão da cidade, galera Galera, não é brincadeira, não Tem peixe de casa Que vocês viram lá, né? Saindo Olha isso Olha as serras aí, galera Ó Olha isso aqui, galera Olha onde nós estamos Tá ali a motoca ali, ó É louco Aqui é o Júnior, galera Vem com nós aqui Vindo a garupa da motoca aí Tá ligado, né? Aqui nós é monstro, mano Aqui não tem tempo ruim, não Tava dizendo aqui pra ele Que ele tava perguntando Se dava pra vir nós dois, ó Se tivesse mais cinco Pra amarrar a traída do avião aí Ela ia puxar A bicha é brava Não é brincadeira, não É a duzento, viu? Os outros falam mal da duzento É a duzentona aí Hum Aí com o monstro Olha aqui, galera E o maluco aqui, ó É o inscrito nosso aqui Sempre foi um parceirão Toda vez Sempre tá com a gente aqui O maluco aqui Mora aqui, galera Tá ali a casa dele ali, ó Se você tá pra ver, tá ali, ó É, maluco? É, Júnior, fila O cabalho é bravo, galera Eu faço tempo com o maluco aqui Eu acho que vocês vão ver Nos vídeos antigos Ele aparece Tá ligado, né? É o monstro aí Olha isso aí, galera Tá aqui, ó Nossa cidadinha lá embaixo Ó, do vuretano Certo? Galera aqui é muito massa, galera E aqui tá frio, galera Eu acho que dá pra ver aí Muito tempo aí Frio, frio Olha, galera Macho aqui é muito massa Vocês dá pra ver Um campo ali embaixo? Olha, o campão ali, galera Ó, até um bocado lá Porra já Um bocado lá Já pôs esperando o racho Lá debaixo Lá dos pés de pau, ó É mesmo, ó Olha isso, cara Galera, eu fiz esse vídeo mesmo Só pra... Pra vocês... Terem uma ideia aí Como é o lugar que a gente mora, mas... Porque não tem mais trilha, né? Um trilhão, aliás E trilha tem, né? A gente marca Mas... É... A trilha que a gente faz Né? Devido o que tá acontecendo É duas, três pessoas No máximo Só um rolêzinho mesmo Que eu faço Beleza? Então é isso aí, ó O A Cidade O A Serra Galera, isso aqui Tudo é trilha Nessas serras lá É o tudinho, ó Então É isso aí Quem quiser dar um rolê Olhar as trilhas nossas aí E dizer assim Rapaz, eu quero dar um rolê com o selvagem Fale comigo aí Que é sal, viu? Tá certo Tudo da hora Depois da pandemia, lógico, né? Dar um rolêzinho aí Legal Valeu? Então é isso aí, galera É nóis E tamo junto, hein? Com o Monstro Vou mostrar o restinho aí A trilha pra vocês Valeu Que bom, galera? É um treininho Vamos continuar a trilha aqui, certo? Vamos subindo Valeu, maluco Valeu Vamos subindo aqui, galera Acho que tem umas varedas aqui Mas vai dar certo Vamos subindo, galera Eita porra, galera Encontrei os amigos ali, galera Mas não deu pra gravar, não É o Lourão Lourão lá de Itatipoca Coro Motocross Tava ali comigo ali Mas não deu pra gravar, galera Eles vinha descendo aqui Tava passeando Beleza? Mas é isso aí Tô fazendo vídeo pra vocês Valeu? Vídeo dão pancada Daquele jeito É a Serra do Sistio Valeu? Então nós tamo fazendo aí pra vocês É só o rolê Beleza? Mas É pra vocês terem uma ideia Como é que é aí, beleza? Um rolêzinho com nós aí Com nós não, né? Comigo Valeu? Esse aqui é o rolê que eu gosto de fazer Beleza? Vixe Oh, meu patrão Eita, galera O carro tem que ser ligado Tá indo aí? Galera Aqui não tem Não tem moto É muito difícil uma moto descer aqui Moto, carro Carro nem Carro nem inventa de ir pra cá Carro Carro não chega não Moto muito difícil Mas Jumenta igual vocês viram aí Com carga Ah É basic one Então tem que tá esperto Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto E vamos embora Tô só usando a filmazinha aqui pra vocês Beleza? Eu não Eu não É como eu tô dizendo Eu não gosto muito De fazer Essas trilhas pra vocês Entendeu? Tipo Isso aqui é tipo Uma estrada, sabe? Aí eu não gosto muito Mas Como eu não tô saindo Pra fazer trilhas Essas coisas, sabe? Entendeu? Então eu decidi fazer pra vocês Beleza? Então eu tô fazendo esses vídeos aqui pra vocês É que é só o rolê Tranquilo Tá ligado? É Então é isso aí Eu acho que eu vou parar aqui pra fazer uma filmazinha pra vocês Pera aí Uma filmazinha aqui pra vocês É isso aí Aí galera Fazer essa filmazinha pra vocês Eu tô dando esse rolê hoje Eu não gosto de fazer esses vídeos assim pra vocês Porque é só a estrada Certo? Mas hoje Pra não faltar vídeo aí pra vocês Eu tô fazendo Beleza? Eu acho que é a mesma visão lá de baixo Só que diferente Tá ligado? É a nossa cidade aí galera Tá ligado? Tá ligado? Então cara Galera Só serra Ferra Ferra direto Não tem erro não Ferra Ó Frio Aqui não tem trilha Aliás Tem trilha Não só o quente Só que frio Tá ligado? Não tem frio Água Não falta água Todo ano que você chega tem água Não tem A trilha aqui é top O lugar é bonito É top Tá ligado? Tem vários balneários Não tem erro Tá ligado? Galera Eu acho que vai fazer Vai chegar um dia Eu vou fazer Um vídeo Só mostrando os balneários daqui É muito balneários É muito lugar bonito Galera Tá ligado? Então vocês olhem aí Testar pra vocês ver Certo? Olha o lugar aí galera Ó Tudo lindo demais Certo? É muito top É muito top Certo galera? E os matos aqui estão pegando aqui Acho que dá pra vocês terem uma ideia Marromé Beleza? Então galera É isso aí Eu vou subir agora Não fazer nenhum corte Vamos embora Não é longe não Vamos embora E eu tô de garupa galera Beleza? Tô com o Junior aqui Comigo hoje Tá ligado? Porque a trilha aqui hoje Não é trilha não É o rolê Certo? Aí fica fácil Vou gravar tudo pra vocês aí Beleza? O gamão Bonito Galera Tá muito frio aqui Tá muito frio Tá muito frio E eu tô sem blusa galera Aí é que o bicho pega mesmo Tá muito frio A trilha é boa Tranquila Eu nem vim Ó galera Eu nem vim nem Nem equipado hoje Eu não vim equipado hoje Beleza? Ó Eu não vim equipado hoje Por quê? Porque É o rolê É como se eu estivesse andando Dia a dia Entendeu? Eu não vim equipado hoje Vim com capacete É lógico A gente sempre tem que andar de capacete Entendeu? Mas é isso aí Essa aqui é a estrada Serra do Cid Aqui não anda carro Certo? Pra andar carro aqui Tem que ser 4x4 Beleza? Então a preocupação aqui É É mais por moto E é muito difícil O moto Tá subindo e descendo aqui Muito difícil Certo? E E outra preocupação Que a gente tem aqui Subindo É mais É de jumento Certo? Que a galera Da serra Usa muito jumento Certo? De animal, né? Então é isso aí É só isso mesmo Mas é tranquilo aqui, galera Não, como vocês estão vendo aí O caminho super tranquilo O caminho é largo É isso aí, mano Só que se vacilar Tem uma varedona pesada Olha, galera Aqui, ó Olha aí Olha isso Olha isso Olha aí Massa demais Olha aí, galera Olha isso É louco, mano Muito massa, galera Vamos subir aqui Vamos continuar Beleza? Então, galera É isso aí Só subidinha boa Estrada É só rolê mesmo hoje Tá ligado? Esse aqui é só rolê mesmo hoje E é isso aí Não tem tempo ruim não Vem com o monstro Olha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o bicho Chegamos no campo Chegamos no Daniel, galera Nossa amiga aqui É todo lugar que a gente está, galera Olha aí Olha o nome disso aqui Hã? Olha o ganho Olha o ganho, galera Olha o ganho Pobrema Olha o pobrema aí Segura Que triste Olha, olha 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 Olha, eu estou bem fechinho Rapaz, eu ia dar de mim Olha, eu ia dar de mim Olha aí, galera Olha Olha Galera Estou muito perto disso aqui Olha Fica, fica, fica longe Vai fora Tá bom demais Tá bom demais Já mostrei demais Olha aí, galera Tem um campinho aqui Legal Aqui tem a casinha do Daniel Certo É a bug da gente Beleza? Em cima da terra, galera Em cima, em cima Vou mostrar ali pra vocês Daqui a pouco, certo? Vou gravar de celular pra vocês Valeu Tem uma boveira Tem uma boveira Bora, bora, bora Valeu, galera Vou lá É nóis Valeu É nóis E Tamos juntos Vem com o monstro Ok Aí a mãe diz assim Linda e mãe Olha aí Olha aí O bicho aí Onde tá aí Ó É porra não, viu É porra não Tá acima de mim, não Hum Hum Olha aí, galera Olha Doido pra me ferrar Vou voltar aqui Valeu, galera Nós tamo junto Tchau